O livro de Esther se destaca por duas razões. É um dos únicos livros na Bíblia nomeados em homenagem a mulheres, ao lado de Ruth, e é um dos poucos que nunca menciona diretamente o nome de Deus, assim como o Cântico dos Cânticos. Esta peculiaridade tem intrigado muitos estudiosos. Esther, em sua essência, é uma narrativa bela e romântica. Mas qual é o seu propósito na Bíblia? O que podemos aprender com ela? Esther é um dos poucos livros bíblicos ambientados inteiramente fora da Terra Prometida. Embora redigido após os outros dois, traz reflexões profundas sobre como os judeus se comportaram em sociedades gentílicas, oferecendo valiosas lições para a vivência em contextos não cristãos. Esther nomidado a Hadassah, deriva de estar uma deusa babilônica. Este fato ressalta como os judeus adaptaram-se e mantiveram sua fé, mesmo sob nomes e culturas pagãs. A história de Esther é um lembrete de que Deus opera mesmo nos bastidores, sem mencionar seu nome explicitamente. A narrativa de Esther é corroborada por registros históricos, como a descoberta em 1930 de uma tabuleta em Persépolis com o nome Marduka, possivelmente referindo-se a Mordecai, personagem central do livro. A história de Esther desenrola-se como um romance fascinante. Ela, uma jovem rainha de beleza estonteante, governa um vasto império, guardando um segredo que poderia custar-lhe a vida. Este enredo evoca as tramas emocionantes dos romances, onde segredos e amor se entrelaçam. O rei Xerxes, enfrentando ameaças externas, organiza um grandioso banquete. Em um ato de arrogância, ele convoca a rainha Vasti para entreter seus convidados. Um gesto que deflagra uma série de eventos dramáticos, culminando na ascensão de Esther. A recusa de Vasti em obedecer ao rei Xerxes desencadeia um dilema real, ilustrando as tensões e intrigas da corte persa. Esta cena, descrita em Esther umponun, estabelece o palco para a história de coragem e fé que se desenrola durante o tempo de Xerxes. Esther unxum. Com estas palavras, somos transportados para um mundo de poder, paixão e providência divina. A história de Esther não é apenas um conto de amor e política, mas um testemunho do cuidado invisível de Deus, que tece os fios da história para cumprir seus propósitos, mesmo quando seu nome não é mencionado. Quando os servos transmitiram o comando do rei à rainha Vasti, ela se recusou a comparecer. Essa recusa acendeu à fúria do rei Xerxes, um momento decisivo na história. Ela era encantadora aos olhos, mas quando os atendentes transmitiram o comando do rei à rainha Vasti, ela recusou-se a vir. Então o rei ardeu em ira ao Esther um, onze e doze. O rei, aconselhado pelos sábios e nobres de sua corte, buscava uma solução para o desafio imposto pela atitude da rainha. Entre os conselheiros estavam Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Méris, Marcena e Memucã, sete nobres da Pérsia e Média, conhecidos por sua sabedoria e proximidade com o monarca. Segundo a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Perguntou o rei Xerxes. Memucã, um dos nobres, respondeu destacando as implicações políticas e sociais do ato de desobediência da rainha, não apenas contra o rei, mas também contra todos os nobres e povos do reino. A preocupação era que o comportamento da rainha Vasti influenciasse negativamente as mulheres em todo o império, provocando desrespeito. Assim, foi proposto um decreto real para que Vasti nunca mais entrasse na presença do rei e que sua posição fosse dada a outra mais digna. A decisão real foi proclamada em todo o vasto reino, com a intenção de restaurar a ordem e o respeito. Preparativos e tratamentos de beleza fizeram de Estera a escolhida para ser a nova rainha, e o rei se encantou por ela mais do que por todas as mulheres. Ela obteve graça e favor aos seus olhos. Esther 2.17 Esther, a nova rainha, conquistou o rei mais do que qualquer outra pretendente. Ele a coroou e festejou com um grande banquete, inaugurando um novo capítulo para o império. A história de Esther é ainda mais surpreendente, considerando sua origem na tribo de Benjamim, uma tribo com um passado conturbado. Mordecai, primo e pai adotivo de Esther, aconselhou-a a manter sua identidade judaica em segredo, um segredo que teria implicações profundas para o destino do povo judeu no império. Enquanto Esther ascendia ao trono, um novo personagem emergia, Hamã, o antagonista da história. A situação se torna ainda mais intrigante, quando Hamã, que desprezava os judeus, se torna uma figura influente na corte. Com Esther no trono e Hamã ganhando poder, a história se encaminha para um conflito dramático. A recusa de Mordecai em se prostrar diante de Hamã desencadeia uma série de eventos que colocam em risco a vida dos judeus no império, levando-a a uma prova de fé e coragem. Hamã, motivado pelo ódio, propõe ao rei a exterminação completa dos judeus, justificando que eram um povo distinto, com suas próprias leis e tradições, e assim desajustados no império. Ele até oferece uma recompensa substancial ao tesouro real para garantir a execução deste plano. O destino dos judeus foi decidido por sorteio, marcando o 17º dia do mês, um dia que passou a ser associado à superstição. Quando os judeus descobriram o plano sinistro, eles jejuaram, vestiram-se com saco e cobriram-se de cinzas, em sinal de luto e súplica. Mordecai, reconhecendo a posição única de Esther, envia-lhe uma mensagem, implorando que ela interceda junto ao rei. Ele sugere que talvez Deus a tenha colocado como rainha exatamente para este momento crítico. Esther enfrenta um dilema. Revelar sua identidade judaica arriscando sua própria vida ou permanecer em silêncio. Ela decide corajosamente. Se eu perecer, perecerei. Esther 4,16 Assim, ela planeja como fazer sua súplica ao rei. Vestida em suas vestes reais, Esther se apresenta no pátio interno do palácio, diante da sala do rei. Quando o rei Xerxes a vê, ele se agrada e estende a ela o cetro de ouro, um sinal de sua aceitação e disposição em ouvi-la. O rei pergunta a Esther qual é seu pedido, prometendo até metade do reino. Esther, com sabedoria, convida o rei e a mãe para um banquete que ela preparou. Uma estratégia para ganhar tempo e planejar sua próxima ação. Durante o banquete, o rei repete sua oferta e Esther, mantendo o suspense, convida ambos para um segundo banquete no dia seguinte, quando ela promete revelar seu pedido. A coragem de Esther em se aproximar do rei sem ser convocada e seu convite a Ramã para o banquete demonstram uma habilidade notável em navegar pelas complexidades da corte persa. Ramã, por outro lado, sai do banquete exultante, mas sua alegria se transforma em ira ao ver Mordecai, que não se curva diante dele. Apesar de sua fúria, Ramã se contém e retorna para casa, onde compartilha suas vitórias e honras com sua família e amigos. Mesmo com todas as honras, a presença desafiadora de Mordecai continua a perturbar Ramã. Sua esposa e amigos sugerem que ele construa uma forca para Mordecai, uma ideia que Ramã rapidamente adota com entusiasmo. Enquanto isso, a cena está montada para o segundo banquete, onde Esther revelará seu verdadeiro pedido ao rei, marcando um ponto crucial na história e no destino do povo judeu. Na véspera do banquete, o rei sofre de insônia e, para passar o tempo, começa a ler os registros de seu reinado. Ele descobre uma entrada sobre como Mordecai havia salvo sua vida de um complô de assassinato. O rei percebe que nunca recompensou Mordecai por este ato heróico. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Esther 6.1 No registro, encontrou-se que Mordecai havia salvo a vida do rei. Para honrar Mordecai, o rei descobre que nada foi feito. Nesse exato momento, Ramã entra no pátio externo do palácio com a intenção de pedir ao rei permissão para executar Mordecai na forca que ele havia preparado. No entanto, antes que Ramã possa fazer seu pedido, o rei o questiona sobre como honrar alguém que agradou ao monarca. Ramã, presumindo que o rei se referia a ele próprio, sugere uma grande celebração. O rei aceita a sugestão, mas para a surpresa de Ramã, é Mordecai quem é homenageado. Neste momento de virada incrível, Esther encontra a coragem para revelar ao rei a trama malévola de Ramã contra seu povo. O rei, ao aprender sobre o plano, ordena que Ramã seja executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Esther 7.1 Durante o banquete, a rainha Esther revela sua petição, a salvação de sua própria vida e a do seu povo. Ela expõe o plano de Amã de aniquilar os judeus, incluindo a si mesma. Com grande coragem e eloquência, Esther apela ao rei. Se eu alcancei favor aos teus olhos, ó rei, se for do teu agrado, salva minha vida. Esta é a minha petição. E poupa o meu povo. Este é o meu pedido. Esther 7.3 O rei Xerxes, indignado, questiona quem ousaria tal ato. Esther, então, revela que o adversário e inimigo é o próprio Amã. Tomado pelo terror, Amã suplica por sua vida à rainha Esther. Enquanto o rei se afasta para o jardim do palácio, Amã, desesperado, implora a Esther por misericórdia. Ao retornar, o rei encontra Amã suplicante junto a Esther. E, interpretando mal a cena, o rei acusa Amã de atentar contra a rainha em sua própria presença. A ordem do rei, o rosto de Amã foi coberto, simbolizando sua queda iminente. Em uma reviravolta surpreendente, um novo decreto é emitido, permitindo que os judeus se defendam e aniquilem quaisquer forças armadas que os ataquem. Este momento é uma intervenção divina, um ponto de virada para o povo judeu. Contra todas as expectativas, os judeus que estavam destinados ao massacre, agora estão preparados. Seus adversários, inclusive a família de Amã, no 13º dia do 15º mundo mês, mês de Adar, Esther 9 e 1, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas agora os judeus conseguem a supremacia, demonstrando a força e resiliência de sua fé e comunidade. A vitória dos judeus se espalha por todas as províncias do rei Xerxes. Mordecai, agora uma figura proeminente no palácio, e seu temor se espalha entre as nações, trazendo apoio para os judeus. Judeus, exercendo seu direito de defesa, vencem seus inimigos em Susã. Eles derrotam e matam 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, mas não tocam nos espólios, demonstrando a pureza de suas intenções. O rei, ao saber das baixas em Susã, questiona Esther sobre seus desejos adicionais. Ela pede permissão para que os judeus em Susã possam continuar sua defesa no dia seguinte e que os filhos de Amã sejam expostos em postes, como um símbolo de justiça. A permissão é concedida e os 10 filhos de Amã são empalados. Este ato simboliza a derrota completa do mal que Amã representava e a vitória da justiça divina. Se o edital original de Amã tivesse sido executado, não haveria judeus restantes no império, mudando o curso da história e até a linhagem de Jesus. Esther, portanto, desempenha um papel crucial na preservação do povo judeu. Por que este livro está na Bíblia? Além de ser uma história emocionante, o livro de Esther oferece lições valiosas sobre fé, coragem e a presença de Deus, mesmo em circunstâncias aparentemente desesperadoras. Uma mulher judia em uma cultura pagã mantém suas crenças e assim realiza avanços significativos para o reino de Deus. Suas ações inspiram a manter a fé, mesmo em altos cargos, e a confiar que Deus pode usar indivíduos para fazer a diferença. Este livro nos lembra que mesmo como cristãos podemos sentir-nos deslocados neste mundo, mas ao manter nossos princípios, podemos ser instrumentos de Deus nas esferas terrenas.